A Bíblia é muito clara sobre salvação. Ela não é baseada em quão bom você é. Muitas pessoas pensam que elas são muito boas e elas conseguirão ir para o céu porque elas são muito boas. Porém, a Bíblia diz, pois todos têm pecado e ficado aquém da glória de Deus. A Bíblia diz, como está escrito, não existe ninguém justo, ninguém mesmo. Eu não sou justo, você não é justo e se fosse nossa bondade que fosse nos levar ao céu, nenhum de nós estaria indo. A Bíblia diz mesmo em Apocalipse 21, 8. Mas os temerosos e incrédulos, os abomináveis e homicidas, os fornicadores e feiticeiros, os idólatras e ouçam isso. Todos os mentirosos terão sua parte no largo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu já menti, todo mundo já mentiu alguma vez, todos nós pecamos e já fizemos coisas piores do que mentir. Vamos encarar isso, todos nós merecemos o inferno. Mas a Bíblia diz, mas Deus encarece seu amor para conosco em que, embora sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Então Jesus Cristo, porque Ele nos ama, veio a essa terra. A Bíblia diz que Ele era Deus manifesto em carne. Deus basicamente tomou forma humana. Ele viveu uma vida sem pecados. Ele não cometeu nenhum pecado. E claro, eles bateram nele, eles cuspiram nele, pregaram Ele na cruz. A Bíblia diz que quando Ele estava naquela cruz, Ele mesmo sustentou nossos pecados em Seu próprio corpo na árvore. Então todo pecado que você já tenha cometido, todo pecado que eu já cometi, foi como se Jesus o tivesse cometido. Ele estava sendo punido pelos nossos pecados. Claro, eles pegaram Seu corpo quando Ele morreu e eles enterraram numa tumba e Sua alma desceu ao inferno por três dias e três noites, Atos 2.31. Três dias mais tarde Ele emergiu dos mortos. Ele mostrou aos discípulos os furos de Suas mãos. A Bíblia é realmente clara que Jesus morreu por todo mundo. Ela diz que Ele morreu não apenas por nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Mas existe algo que temos que fazer para sermos salvos. A Bíblia tem essa pergunta em Atos 16. O que devo fazer para ser salvo? Eles dizem, acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo em sua casa. É só isso, Ele não disse. Junte-se a uma igreja e você será salvo. Seja batizado e você será salvo. Viva uma vida boa e você será salvo. Arrependa-se dos seus pecados e você será salvo. Não, Ele diz, acredite. Mesmo o mais famoso versículo da Bíblia inteira, que está escrito na base do copo de um altburguer, Ele é tão famoso que todo mundo já o escutou. João 3.16. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Eterna significa eterna. Significa para sempre. Jesus disse, eu lhes dou vida eterna e não perecerão jamais, nem ninguém os arrebatará de minha mão. A Bíblia diz em João 6.47. Em verdade, em verdade, eu digo, aquele que crê em mim tem vida eterna. Então, se você crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que você tem vida eterna. Você viverá para sempre. Você não pode perder sua salvação. É eterna, é para sempre. Uma vez salvo, uma vez que crê nele, você estará salvo para sempre. Não importa, você não poderá perder sua salvação. Mesmo se eu saísse e cometesse um pecado horrível, Deus me punirá por ele nessa terra. Se eu matasse alguém hoje, Deus irá fazer com que eu seja punido. Eu irei para a prisão, ou muito pior, ou receberei pena de morte. Ou seja lá como for que essa terra me pune. Deus fará com que eu seja punido ainda mais. Mas eu não irei para o inferno. Não há nada que eu pudesse fazer para ir para o inferno, pois eu estou salvo. Se eu fosse para o inferno, Deus mentiu, porque Ele prometeu que quem quer que crê nele tem vida eterna. Ele diz, e todo aquele que crê em mim não morrerá nunca. Por isso é que há um monte de exemplos de pessoas na Bíblia que fizeram coisas realmente mais e ainda assim conseguiram ir para o céu. Como? Eram pessoas tão boas? Não. É porque acreditavam no Senhor Jesus Cristo. Seus pecados foram perdoados. Outras pessoas que podem ter vivido uma vida melhor aos olhos do mundo, ou talvez tenham realmente vivido uma vida melhor, eles não acreditam em Cristo, eles vão ter que ir para o inferno para poderem pagar pelos seus pecados. E deixe-me apenas concluir sobre isso com um pensamento, uma coisa que eu queria estar certo de trazer hoje. Houve uma pergunta que foi feita a Jesus por um de seus discípulos. Essa pergunta era, são poucos os salvos? Essa é uma boa questão, certo? A maioria consiste de salvos? Ou são poucos os que são salvos? Quem aqui pensa que a maioria neste mundo está indo para o céu? Adivinha qual foi a resposta? Ele disse, em Mateus 7, por exemplo, ele disse Entre pela porta estreita Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição E muitos são os que entram por ela Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida E poucos são os que a acham Então ele prosseguiu a dizer isso Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu Se não aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? E em seu nome expulsamos demônios? E em seu nome fizemos milagres? Então eu lhes professarei Eu nunca os conheci Afastem-se de mim, vocês que obram iniquidades E assim você vê, há pessoas por aí Primeiro de tudo, a maioria neste mundo nem sequer afirma que crê em Jesus Felizmente a maioria nesta sala afirma crer em Jesus Mas a maioria no mundo não afirma crer em Jesus Mas Deus avisou que mesmo entre os que clamam acreditar em Jesus Mesmo entre aqueles que o chamam Senhor Muitos estarão lhe dizendo Nós fizemos todos esses trabalhos maravilhosos Por que não somos salvos? Ele dirá, afastem-se de mim, eu nunca os conheci É porque salvação não é por trabalho E se você está se fiando em seus próprios trabalhos para se salvar Se você pensa que você irá para o céu porque você foi batizado Ou se você pensa, bem, eu acho que você tem que viver uma vida boa Eu acho que você tem que obedecer os mandamentos Eu acho que você tem que ir à igreja Eu acho que você tem que se arrepender dos seus pecados Se você está se fiando nos seus trabalhos Jesus lhe dirá um dia, afaste-se de mim, eu nunca os conheci Você tem que ter toda a sua fé no que ele fez Você tem que pôr sua fé no que Jesus fez na cruz Quando ele morreu por você e foi enterrado e ressuscitou Este é o seu bilhete para o céu Se você está se fiando, oh, eu irei para o céu porque eu sou um cristão tão bom E faço todas essas coisas maravilhosas Ele dirá, afaste-se de mim E observe o que ele disse, afaste-se de mim, eu nunca o conheci Não eu o conhecia Porque uma vez que ele o conheça, como eu mencionei antes Isso é eterno, para sempre Mas ele dirá, afaste-se de mim, eu nunca o conheci Se você for para o inferno, é porque ele nunca o conheceu Uma vez que ele conheça você, ele conhece você É exatamente como meus filhos, serão sempre meus filhos Quando você renasce, quando você é filho dele Você será sempre seu filho Você pode ser a ovelha negra da família Você pode ser alguém que tenha que ser disciplinado pesadamente por Deus nesta terra Você pode estragar a sua vida aqui Mas você não pode estragar isso Você está salvo Trato feito Então essa é a principal coisa que eu queria apresentar a vocês Sobre o fim dos tempos E nós temos alguns minutos para umas poucas perguntas Sobre salvação ou fim dos tempos Sobre salvação ou fim dos tempos Obrigado.